Você não pegou o final do campeonato, né? Não. Tá. Porra, pegou-me em primeiro, troféu! Fala aí, galera! Bem-vindos ao Regra Zero. De novo aqui, né? O que temos hoje? Aqui é o que a gente ama. O que a gente mais gosta. Aquilo que a gente faz há 12 anos. Só, né? Só 12. Paintball. Bom, agora a gente vai acompanhar um jogo de Paintball, um jogo normal de final de semana. Um forfã. Que foi muito gostoso, foi feito lá no CTTR. Bom, vamos acompanhar? Vamos ver as imagens aí? Vamos aí. Eu comecei a jogar exatamente sete, sete anos atrás. Eu tava, nossa, acabei de sair do colégio, aí eu fui cursinho, precisava de alguma coisa pra desestressar, né? Sempre fui, como é que se diz, aquele military fanatic, né? E falei assim, bom, quais são as minhas opções, né? Ficar jogando em casa Call of Duty ou Battlefield é legal até certo ponto, né? E alguns amigos me chamaram e falaram, meu, vamos jogar Paintball. Falei, Paintball, o que é isso, né? Naquele momento não existia muitos canais no YouTube indicando como que era o esporte, como que fazia o avanço, né? E, de certa forma, eu falei, bom, vamos lá, vou arriscar, né? A primeira vez que eu joguei foi aqui no CTTR. Na semana seguinte eu já tinha gasto uns dois mil reais com o equipamento. Uma coisa que eu acho mais legal no esporte é, primeiro, você consegue ter muitos contatos. Você conhece mais pessoas, você aprende a lidar com, é, como um time. Você aprende a organizar pessoas, mesmo não conhecendo elas no, anteriormente, conhecendo elas na hora. Você já consegue, você já avalia a situação, você consegue lidar com elas, elas também lidam com você. E isso consegue sempre rumo ao mesmo objetivo, que é sempre as minções. A primeira vez que eu vim jogar, aluguei o equipamento, aluguei o marcador, aluguei o colete, aluguei a máscara. Aí, no fim de semana seguinte, eu já tava com o equipamento todo, já tinha comprado tudo, comprei o marcador, comprei. Foi apaixonante, assim, foi uma válvula de escape minha aqui em São Paulo, né? Que eu, no Rio, ia pra praia, pegava onda, ia jogar bola, que eu não tinha muito o que fazer, então canalizei bem pro pente, mano. Você tem várias modalidades, né? Você tem aquele pessoal, não vou usar os termos do jogo mesmo, você tem aquele pessoal que corre muito, né? Atira igual ao louco, tem aqueles infláveis, você tem um pessoal que joga de modo mais tático, né? Mas quais são essas opções? Você tem um pessoal que joga speed, né? Que é um jogo que é interessante, é dinâmica, só que não funciona pra mim, pra algum... O pessoal que joga comigo, que é da liga, né? Então, gasta-se muita bolinha, tudo. É um jogo interessante, quem gosta, acha animal. Mas, eu acabei optando por um jogo mais tático, que a gente chama de Real Action, né? E não só Real Action, como também Magazine Fed, ou o famoso Mag Fed. O que seria o Mag Fed? Na verdade, você tem um marcador de paintball, só que a diferença é qual que é? Você tem as bolinhas sendo abastecidas no seu marcador pelo Magazine. Eu comecei a jogar com marcadores assim há exatos 5 anos atrás. E depois disso, não quis mais trocar, né? É um pouco diferente, depois vocês vão ver com meus outros amigos aqui quais são os marcadores dele. Mas esse marcador, por exemplo, a bolinha é 0.43, ela é bem menor, né? E além disso, ela também solta cápsula, torna o jogo bem mais próximo da realidade, né? Eu comecei a jogar o Mag Fed, então eu já joguei Speed algumas vezes, mas eu alugando o equipamento. Mas quando eu comecei a jogar mesmo, foi com o Mag Fed. Eu tenho hoje uma Tiffin X7 Phenom, com a adaptação para o Mag Fed, da Takamo. Esse é o MK1, o primeiro da série. Estou com o Magazine da Helix e estou com o HandGuard da Head4. Eu uso a HeadDot, máscara da V-Force. Essa é a Grills, que tem o colete tático, joelheiras, roupas apropriadas para o esporte, bota também. É importante mesmo ter essa parte, que serve mais também como um plano de proteção também. Uma vez que você está aqui, você busca o máximo de proximidade com a realidade. Querendo ou não, a gente busca adrenalina, né? De poder correr, atirar, suar, se sujar, se machucar, porque é isso, né? Para começar o esporte, primeiro, não ter medo de realmente levar o tiro. Vai machucar, deixa a máxima, toma, mas não é nada que vai ficar traumatizado, ou que vai quebrar um braço, ou que vai te deixar sem mexer. Não é nada disso. Dói, fica a máxima, mas passa. Tem várias máquinas também, não tive nenhum problema com isso. Mas, assim, realmente, querer ter essa adrenalina, querer conhecer também, é uma forma também de se estressar. A gente vai mais ou menos disso, ainda mais o tático, que é você não ter a pressão de sair atirando em tudo que se move. Você sempre move com um objetivo, de forma que você e os seus companheiros se fiquem ameaçados, ou que fique muito esforço. Então, sempre para conseguir proteção. E para ir sempre ganhando, centímetro por centímetro. Quem não praticou o paintball ainda, tem que conhecer, tem que praticar, tem que conhecer, que não tem nem o que falar, né? É um esporte para a mente e para o físico, assim, uma adrenalina que em poucos lugares eu senti na minha vida, eu sinto dentro do campo do paintball, assim, uma coisa de vida ou morte, é muito louco. E tem que conhecer, tem que vir para entender essa adrenalina. Quem não conhece, vem conhecer o paintball. Gostaram? O que a gente teve? Muito paintball cenário, muita diversão e muita bolinhada nos outros. Com certeza. Com certeza. Bom, essa é a categoria, é paintball cenário. E agora a gente vai mostrar, depois dos comerciais, o campeonato paulista de paintball cenário. Estamos participando, não treinando muito. Quase nada, posso dizer assim, com nossa agenda está meio complicada, mas... Mas, diversão sempre. Sempre, regra zero, diversão. Depois dos comerciais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.